Quem é o seu peixe? Para entender o límpido e pão A devolução é a loura de morar Passar a noite em casa O que é o seu peixe? A refeitar de coragem tua cintura As recetas de amor a luz da lua A ceia é essa loucura É muito divino, canta coração E essa alma necessita de visão Olha coração, audiente a se abarcura Esse coração, consegue se construir a ouvir tua voz Pobre coração, sem pressionar muda a ternura Quem é o seu peixe? A refeitar de coragem tua cintura As recetas de amor a luz da lua Passar a noite em casa O que é o seu peixe? A refeitar de coragem tua cintura As recetas de amor a luz da lua Passar a noite em casa Nascer a essa loucura Dentro de ti Uma noite para o dia, até o fim Cara, cara, beijo, 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 beijo Fala sempre dentro de ti Agora é só você, querido Coração, vem o coração E me vive sempre a esperança Vem o coração, vem o coração Vem o coração, vem a vida, vem o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Abre o coração, sempre escravo na ternura Quem dera ser o peixe Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração Vem o coração, não consegue se poder abrir o coração